Uma história que se confunde com o novo tempo que o país vivia. Foi com a Constituição de 1988 que nasceu o Superior Tribunal de Justiça. O plenário conclui o capítulo do Poder Judiciário. Agora o Supremo Tribunal Federal vai fiscalizar o cumprimento da nova Constituição. O Superior Tribunal de Justiça foi criado para analisar os processos em última instância. Seis meses após a promulgação da Constituição, em 7 de abril de 1989, foi instalado o STJ. E uma nova sede com projeto assinado por Oscar Niemeyer representava o peso e a grandiosidade da missão. O Niemeyer queria que a sede fosse concebida à altura da importância da casa. Todo o cálculo estrutural feito para a nova sede foi feito levando em consideração o peso dos processos, processo físico. Desde os processos costurados com barbante, passando pelos disquetes e o marco da digitalização em 2009, o maior desafio institucional da corte sempre foi lidar com o aumento constante da demanda processual. Durante os 35 anos de história do STJ, o maior desafio institucional que nós passamos é enfrentar a escalada, o aumento da demanda processual. O volume de distribuição de 1990 é equivalente ao volume de distribuição de apenas uma semana de trabalho de 2023. Isso dá medida dos desafios, das dificuldades que nós enfrentamos ao longo desses 35 anos. Tecnologia, acessibilidade, inclusão e sustentabilidade. Em 35 anos, o Superior Tribunal de Justiça foi pioneiro em várias frentes e se consolida cada vez mais como o Tribunal da Cidadania de Vanguarda, que oferece justiça ágil, moderna e preventiva para o cidadão. Legenda Adriana Zanotto